Ficou muito delicadeza? Uma manhinha, né? Segurando o garfo aqui, ó Chegou Pino elástico É o pino Pino elástico Pino elástico Cachorito Sincronizade Agora aqui, ó Você pode Pegar uma Heramenta Não foi isso que aconteceu depois, se a gente... Não, vamos ver Tá em neutro, né? Tá em neutro, tá por quê? As três janelas estão abertas aqui em cima, ó Aqui é o neutro, eu consigo mudar de marcha em todas, ó Ó Um pra cima e um pra baixo Aqui eu tô no meio do carro Aqui eu vou alavanca pro lado pro outro E aqui, por exemplo, quinta Eu quero aqui Aí eu seleciono quinta ou ré Que é esse garfo aqui Seria Aí Ou Aqui Aí entrou a ré, ó Uhum Vai entrar a ré, porque, ó O motor gira Aqui, ó O motor gira pra cá Ela tá girando pra baixo Eu vou tirar da ré Aí Tá girando pra cima agora Então, botou certo Deu certo E as outras marchas? Aqui, primeiro e segundo É esse aqui, ó Primeira Não, primeira Ela passou demais Acho que tá fora aqui Não tava no neutro, por isso Primeira Tá virando Segunda Neutro Tá neutro Tá Terceira Terceira é aqui Rapaz Tem que ser um cabalão Pra encaixar na testa aqui, hein Terceira E a quarta Agora é que botar A junta Tem que ver a junta que veio O cara vendeu Olha aqui É um papel, né Mas não é um Agora Não é um A4 Não é um A4 Exatamente Não, cadê? Eu tirei do patamar dele Sente o drama dessa junta É um A4, amigo Olha aqui Não Não Isso não é junta Que se apresente, né Passar essa porcaria Eu vou limpar aqui Botar essa junta aí Botar cola Ela vai ficar aí Só pra dizer que tá Porque Isso não é junta, né Fala sério Tirei o 80 da tampa traseira Vou substituir com esse Tá Deixa eu dar uma batidinha Linha aqui Tá na mão Onde vai Dá uma batidinha E vai soltar Aqui, ó Na Capa seca Passa um desengraxante Tá Vai botar essa capa Do rolamento Só que ela tem um guia Aqui, ó O buraco Esse guia entra por aqui, ó Ó Pra lateral aqui Você bota o guia Tá vendo lá, ó Apareceu Volta ele Põe o rolamento De que forma? A parte Mais alta É pra dentro Então vamos lá Minto Assim, ó O furo Aqui tem pininho Pra cá Essa Bolinha E vai, ó Ó Aqui no pino, ó Ele tem que entrar Até facear Assim, ó Mas pra acontecer isso Você vai ter que ir batendo Igual eu mostrei Com o cabo do martelo Só que ele não vai ficar No fundo aqui Ele vai ficar um pouquinho alto Tá vendo? Ó Você vai batendo Com o cabo do martelo Aqui, ó Até ele ficar faceado Aqui Esse pininho pra fora Esse pininho É pra você olhar E fazer referência Com isso aqui, ó Então como você vai Colocar ele por cima Você vai sempre olhando E batendo devagar E vai acompanhando Aqui no buraquinho, ó Por quê? Lá no buraquinho Agora não vai sair O pino aqui dentro Mas beleza Você vai olhar Aqui, ó Se ele chegar a facear Aqui Ele já passou do ponto Você vai olhar no buraquinho E você vai ver Que ele tá passando Aí você bate um pouquinho Bota o pino E vai batendo Com a mão Assim, ó Eu fui batendo Assim, ó Até ele encaixando Que aí na hora Que o pino Achar O lugar de entrar Ele entra e fica lá Aí já fica preso Aí já era Só isso Guarnição do retentor Tirei o retentor Do ex-piloto aqui Isso aqui vai lá Na capa seca Do ex-piloto Já vou mostrar onde é Vou só colocar O retentor novo aqui, ó Tá aqui o retentor novo Ele vai assim Esse pra botar Na superfície de borracha O retentor anterior Ficava faceado Esse aqui ficou assim Um pouco pra fora Mas lá dentro, ó Pode ver que ele grudou Ele vai aqui, ó No ex-piloto do câmbio E vai lá na capa Mas aqui, ó Ali Onde ele vai ficar aqui, ó Esse aqui Essa borda passando Não tem problema Ela até guia Um buraco Ela vai aqui Aqui tá cheio de cola, ó Porque a junta Que ele tinha mandado E nada É a mesma coisa Então Cola Eu preferi colocar O câmbio Na capa seca primeiro Porque Quando você monta Aqui a traseira O eixo fica solto Porque ele não tem As guias Os eixo ficam soltos E às vezes Encavala marcha Dá um pipinho qualquer Ele tá engatado Em segunda marcha Aqui Já botei cola E dei um pré-apê Aqui você não precisa Economizar na cola, não Já que ele não tá usando junta Pode Pra quem gosta de cola Pode Se esbaldar agora Se solta, menina Agora é tua hora Porque aqui ele vai Espirrar, vai secar E se cair Essa cola geralmente Ela Só forma Mas ela não cai Mas se cair dentro do câmbio A engrenagem moe Não dá problema Já troquei o retentor traseiro aqui, ó E agora eu vou colocar Pode colocar aqui Com cuidado É até mais fácil de colocar Do que Se não tivesse aqui Alinhou aqui, ó Enrolamento E daí aqui você vai ter que Dar umas pancadinhas Bota uma peça aqui No aço do rolamento E vai dar umas pancadinhas É só descer, né Parece que sim Parafuso deu uma subidinha Ó Começou a pegar Aí é o jogo de paciência Aqui, como é que eu fiz Aqui é um trabalho de União de forças, tá Um parafuso desse só Não consegue Puxar a carcaça E fazer esse eixo Entrar nesse rolamento Que ele entra Na pressão Mas se você for apertando Eles gradativamente Posição cruzada A gente ganha esse resultado Aí, ó Ele faceou Pesou E tá aqui o parafuso 10 milímetros É o S17 Mas se você apertar demais Ele quebra ali dentro Aí Vai precisar do torneiro Para te ajudar Vou só encostar aqui Para a gente testar, tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí